É melhor você deixar o like nesse vídeo ou nem olha para trás. Dingombel, dingombel, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal. Vocês vão continuando aí nos comentários e vão ver aonde que vai dar isso. Porque agora está começando aqui, top 13 memes do Gacha Live. Lembrando, 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 olha aqui, presta atenção. Esse vídeo aqui, eu pego a restrição pelo fato de ter música. Então, só deixa o like aí, gente, que já vai me ajudar bastante. É mentira, é porque ele é muito feio do YouTube de screen. Olha, não faz mal! O 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 o. O que é isso? Daí seguinte Eu amo tudo Fires Spareando All around My room My words so bright It's hard to breathe But that's alright Hush 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 Muito bom, muito bom, muito bom Muito da hora Mas calma Eu sei vocês falam Meu Deus, cara Para de ficar pausando esse vídeo Mas eu vou pausando aqui Para lembrar para vocês Que vocês têm que deixar o like Agora nesse vídeo Pelo amor de Deus Deixa o like nesse vídeo Porque, como eu falei para vocês É um vídeo onde eu tomo direitos autorais E é isso aí Eu só conto com o like de vocês Para eu estar trazendo mais vídeos Porque é muito irado E comenta aí no final do vídeo Qual foi o seu favorito Vamos nessa Hush 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 O que é isso? 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 O que é isso?